O que é o motivo de pesquisas em andamento pelo mundo? É muito interessante o motivo de pesquisas em andamento pelo mundo. Seja pesquisa em andamento, a gente nem tem tanta resposta, mas ela é muito importante porque é um raciocínio muito lógico. Se a gente conhece alguns fatores que estão associados a câncer de intestino em uma população em geral, qual o peso desses fatores em quem tem, sabidamente, uma predisposição hereditária? Eu consigo diminuir o meu risco genético controlando os outros fatores? A gente não tem essa resposta ainda. Existem estudos que tentam alterar a dieta de pessoas que têm mutações identificadas para câncer de intestino, mas a gente não tem resultado. A gente tem resultado para o uso de aspirina nessas populações. Como se toma aspirina para quem já teve problema de coração, aquele aspirina infantil todo dia, a gente tem estudos que o uso prolongado, quatro, cinco anos de aspirina diária, para essa população específica que tem mutação identificada, que é uma população muito pequena, a gente sabe que previne. Mas, lembrando dos efeitos colaterais de aspirina e anti-inflamatórios. Então, é sempre um peso de risco-benefício. Não é uma medida tão inócua, tão sem efeitos colaterais assim. Mas, respondendo a sua pergunta, a única evidência que a gente tem de controlar alguma predisposição hereditária é com o uso de aspirina. dieta, etc., isso está em estudo. Mas, a gente não tem essa resposta. Então, vamos lá. Nossa senhora e a gente tem essa daughter-in-a-configure. Até a próxima. Então, vamos lá. Obrigado.